Tocou no Nátio, três pro pé esquerdo, levantou, Sacha, Fábio! Pelo corredor central, como nem Sacha, nem Nátio tem, opa! Olha o Jair, tocou pra trás, Hulk! Esse aí é o preço que o dinizismo paga. Querer se divertir jogando bola, às vezes dá merda. Mas você vê que no fim das contas, deu bom. Gol!